Hoje é o dia 19, né? Vamos agora a Panaíba com o Ilder Monsanto, a planície litorânea, notícias da política, Feitosa. O Ilder tá solto na política lá na Panaíba, hein? Vamos, vamos, vai, o Ilder. Hein? Alô, Ilder. O Feitosa tá de volta aí, Ilder. Olha aí o Ilder Monsanto, de novo. Tá com sono, hein? Muito boa tarde, Tony, Feitosa, seja mais uma vez bem-vindo à bancada Piauí. Olha, quando se trata de política aqui na região norte, tá todo mundo realmente se preparando para as próximas eleições. Agora, um fato é, Ciro Nogueira realmente está em alta aqui na região norte. E quando se fala, falando nele aí agora há pouco, eu estava aqui observando e fazendo umas contas que somente nos últimos dois meses ele conseguiu pra região norte do estado, pra Panaíba, mais de 50 milhões. A última foi agora com a vinda do ministro das cidades, Alexandre Baldi, que anunciou a liberação de quase 8 milhões de reais para serem gastos na área da infraestrutura da cidade de Panaíba. E hoje aqui anunciamos esses aproximadamente 8 milhões de reais em investimentos para melhorias de pavimentação asfáltica das vias públicas de uma cidade que já percebemos que está muito bem organizada, limpa, uma cidade bela. Mas que eu tenho convicção que com mais esses investimentos do governo federal, nós conseguiremos melhorar ainda mais a vida das pessoas, dos cidadãos aqui de Panaíba. O montante foi anunciado durante a visita do ministro à Panaíba na última sexta-feira. Alexandre Baldi desembarcou na cidade acompanhado do senador Ciro Nogueira e da vice-governadora Margarete Coelho. A caravana do ministro foi recepcionada pelo prefeito Monsanta, que durante uma solenidade no prédio da FIEP, agraciou o visitante com uma medalha de honra ao mérito. Vai movimentar e melhorar o asfaltamento da cidade. Mas nós temos outros pleitos da Caixa Econômica, de empréstimos futuros para fazer um ponte, transformar aqui em Panaíba a capital do mundo. Com vários projetos nas mãos, a secretária de infraestrutura do município de Panaíba ressaltou que os 8 milhões anunciados já têm destino certo. A partir de hoje, conta 270 dias para iniciar as execuções, que seriam os projetos, os mandas e o dinheiro realmente fica disponibilizado. Claro que não vamos demorar 270 dias, nós já estamos correndo com todos esses projetos, em todas as ruas, em todas as topografias. A gente acredita que entre 60, no máximo 90 dias, a gente já está iniciando. Nos últimos dois meses, este é o segundo ministro que vem a Panaíba. Durante as duas visitas, foram anunciados quase 50 milhões em ações. Uma delas foi a visita do ministro da Saúde, que autorizou mais de 40 milhões para a reconstrução do hospital de Seu. Nós queremos que este ano seja o ano da infraestrutura do Panaíba, que o prefeito Monsanto, que o governador Welto possa trazer muitos recursos, fazer esses investimentos necessários para a cidade que cresce a cada dia, que tem os seus problemas e que nós temos que fazer esses investimentos. É dessa forma que a gente tem que trabalhar. É olhar para o povo, olhar para as cidades e ver a necessidade de trabalhar e a confiança que esse povo e as cidades têm nos nossos representantes. Então, o senador Ciro Nogueira fez esse grande esforço, essa reaproximação aqui com a cidade de Panaíba por intermédio do Monsanto. Isso é muito importante. Dá um prazer enorme de ver nossos representantes trabalhando pelo povo.